Aliados importantes no combate a covid-19, o álcool em gel e o álcool 70% tem alcançado índices altos em sua produção. Na região centro-sul, por meio do campus Lagarto, da Universidade Federal de Sergipe, a população vem se beneficiando com o produto. A instituição, olha só que bacana, alcançou recentemente a marca de 10 mil litros, número que deu melhores condições de higiene em hospitais, instituições de ensino, supermercados, prefeituras, associações. Você vê que atitude mais linda da Universidade Federal de Sergipe. E para falar exatamente sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora doutora Gisele Brito. A Gisele responsável pela produção, já externando a professora Gisele, os parabéns por essa iniciativa. Professora, que altruísmo maravilhoso. Eu sempre falo muito nesse sentimento de solidariedade, de aproximação para com as pessoas, mas dessa maneira prática. Professora Gisele, seja bem-vinda e os nossos mais sinceros parabéns. Boa tarde. Nossa, que acolhimento maravilhoso, né? Então, assim, para a gente, primeiro, boa tarde. Para todas as espectadoras e espectadores, né? Do Balanço Geral. Estar aqui representando o Departamento de Farmácia do Campus Lagarto e trazer um pouquinho, assim, partilhando com vocês como foi chegar a ter esses 10 mil litros, né? É uma honra. Então, agradeço imensamente o convite, o espaço, a audiência de vocês para a gente poder falar um pouquinho aí, né? Sobre esse assunto e falar como é que a gente chegou e estamos distribuindo esse álcool aí para toda a comunidade. Obrigado, querida. E a Universidade Federal de Sergipe é para se carregar no colo. É para se carregar, é para ter orgulho dessa comunidade maravilhosa, querida. Mas eu já começo, eu havia citado esses dois tipos de álcool. Qual a diferença deles dois, doutora? Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz lá, nós temos, na produção, nós trabalhamos com dois tipos. Tanto o álcool gel, tanto quanto o álcool líquido, né? Lembrando para a comunidade que para fazer o uso do álcool, para o combate, especificamente para os vírus, a gente precisa do álcool 70%. Então, na nossa produção, nós só trabalhamos com álcool 70%, tá? Sendo que 60%, digamos assim, do que a gente produz semanalmente, do que já foi distribuído, ou seja, desses 10 mil litros de álcool, mais ou menos 62% eles foram de álcool líquido. Nós temos uma facilidade maior para ter essa produção, né? Que é basicamente um processo de diluição em que a gente recebe esse álcool, né? Uma concentração maior, no qual a gente faz a transformação dele, que é muito mais simples. E temos uma demanda que acaba sendo um pouquinho menor, que é a do álcool gel, né? A gente, em torno de 40% da nossa produção, ela é destinada para o álcool gel. A diferença, digamos assim, né? Em termos de eficácia, eles são iguais. Então, todos eles podem ser utilizados. Entretanto, justamente por conta de um ser líquido e o outro ser gel, a gente vai ter diferença na sua aplicabilidade, ou seja, no seu uso. E aí a gente recomenda, né? No caso, para limpeza de superfícies, né? Para higienização de superfícies de locais, a gente geralmente utiliza o álcool líquido. Por quê? Porque justamente por ele ser líquido, você vai utilizá-lo, vai fazer a higienização, e rapidamente ele vai evaporar, né? Mas vai dar tempo suficiente para ele, digamos assim, poder inativar lá o vírus. Entretanto, o álcool gel, ele já é recomendado para o uso nas mãos. E por que é que ele fica mais viscoso? Que é justamente para facilitar a aplicação e para que a gente garanta que esse álcool, ele vai ser, digamos assim, aplicado diretamente aqui na pele, né? Nas mãos. E que a gente consiga fazer essa distribuição por igual, para poder fazer a higienização das mãos, né? Como se a gente estivesse simulando uma lavagem ao utilizar ele. E aí a gente não tem o risco dele evaporar antes dele fazer, digamos assim, essa película, né? Essa cobertura protetora que a gente tem na utilização deles. Então, basicamente, a diferença é essa. Lembrando que quando a gente sempre puder, no caso do álcool gel, né? Quando a gente sempre puder lavar as mãos, quando esta for uma primeira opção, que ela vai ser viável. Então, eu estou em casa, né? Eu estou em um local em que eu tenho água corrente, água limpa e sabão. A primeira opção sempre vai ser a lavagem das mãos, né? Tendo aquele cuidado de fazer uma lavagem mais completa, de fazer todos os movimentos adequados, né? Para poder promover essa limpeza. Na ausência desse ambiente, aí a gente recomenda, sim, todo mundo andar com seu frasquinho de álcool gel para poder fazer essa higienização. Especialmente quando a gente tem uma necessidade de se expor, né? Então, nem todo mundo consegue ficar em casa. Aquelas pessoas que têm necessidade de estarem expostas, aí nesses momentos que precisarem, né? Justamente porque a gente sabe que o vírus, ele acaba chegando para nós, principalmente por conta das mãos. Vocês estão vendo quanto eu mexo aqui as minhas mãos, né? E a gente sempre acaba levando a boca, o nariz, os olhos. E isso daí facilita, digamos assim, o processo de contaminação. É como eu também, professora Gisele. Gesticulamos muito. O que eu gesticulo... Demais. Eu também, é uma loucura. Mas muito boa essa colocação, porque alguns pensam que o gel, o álcool em gel ou líquido substitui a água. Isso não é fato. E um outro fato muito interessante é a percepção de algumas pessoas que acham que a pandemia já acabou. Ela não acabou. Ela ainda segue por algum tempo. Eu te perguntaria, ainda há possibilidade de mais produção para o fornecimento desse álcool que é tão necessário, professora? Sim, sim. Então, assim, hoje a gente já consegue beneficiar inúmeros locais com a nossa produção. Vale destacar que essa iniciativa da produção de álcool, ela foi feita logo no início da pandemia e que ela é realizada não apenas no campus Lagarto, mas nos outros campos da universidade. Aqui em Lagarto, a gente atende toda a região aqui centro-sul. E a previsão, infelizmente, a pandemia aqui no Brasil, ela não acabou. Nós ainda não temos uma previsão, digamos assim, de quando é que realmente a gente vai ter um sossego, pois a gente precisa ter uma colaboração da população, a gente precisa continuar com as medidas de controle. E diante disso, as demandas continuam altas. Essa semana, por exemplo, a gente teve uma demanda praticamente dobrada da produção do álcool e isso é sinal de que a gente ainda precisa manter esses cuidados. E apesar de ser um projeto vinculado a um projeto de extensão da Universidade Federal de Sergipe, que envolve tanto professores, quanto técnicos, quanto alunos, a gente não tem previsão de quando ele vai acabar, porque se tornou uma demanda contínua. Enquanto houver demanda, enquanto houver álcool para a gente produzir, a gente vai estar servindo, porque a Universidade Pública tem como essência servir a comunidade, servir as pessoas. E a UFES não foge jamais dessa utilidade que ela tem, ela não foge de quebrar as barreiras acadêmicas para poder fazer com que haja esse vínculo e essa proximidade dentro da comunidade. Seja na aplicação dos testes, que a gente observa que a Universidade fez todo o Estado, em parceria com o governo, com as prefeituras, tanto também nessas ações de distribuição de álcool para a comunidade. E professora Gisele, rapidamente, duas perguntas, eu vou juntá-las aqui para que seja só uma. Perfeito. Essa marca tremenda, que são marcantes, que são os 10 mil litros, e também, quando começou essa produção e quantas pessoas envolvidas nessa produção, por favor? A gente fica feliz porque, mesmo com todas as dificuldades, a gente alcançou esses 10 mil litros. Atualmente, nós temos na nossa equipe, uma equipe que é coordenada pela professora Ana Carolina, foi ela que foi a idealizadora, diante de uma situação que a gente começou a observar o hospital, aqui, o Hospital Universitário de Lagarto, na iminência de ficar sem o álcool, esse insumo que é essencial para a higienização, isso foi em abril. Então, ela mobilizou nós, professores, atualmente somos quatro professores, quatro docentes, e temos três técnicos da universidade, do nosso departamento de farmácia, dando suporte, e temos também a participação de sete alunos voluntários, e a gente, é uma mão de obra aí muito bem-vinda, a gente ficou sem eles nesse período que estava aí por conta da vacinação, eles já foram vacinados, já retornaram com segurança para a produção, e assim, a gente só tem a agradecer essa oportunidade de a gente estar falando aqui com vocês e publicizando, mostrando para a população o quanto a universidade, ela pode ser potente também dentro desse combate. Essa também é a nossa missão, saiba disso, professora, doutora Gisele, propagar também o que é bom, o que é feito com capacidade, com competência e muita solidariedade, a sua simpatia é realmente impressionante, agradeço demais por estar conosco, parabéns pelo trabalho, e siga nesse caminho, porque nós precisamos muito de gente com essa capacidade e com esse coração de ouro. Muito boa tarde, muito prazer em conhecê-la, professora, doutora Gisele. Muito obrigada. Muito obrigado a você, uma simpatia, é bom demais, e o mais importante nisso tudo, eu estava comentando contigo, às vezes, hoje mesmo, eu estava conversando sobre essas pessoas, muito, é, exatamente, professora Gisele, muito obrigado pela sua participação conosco, muito obrigado de coração, mas eu comentava hoje cedo sobre isso, sobre quantas e quantas perdas nós temos, tantas perdas, mas ao mesmo tempo, temos esse olhar generoso também, sobre quanto nós podemos aprender, você veja esse trabalho maravilhoso, realizado pela Universidade Federal, do nosso estado, de Sergipe, a professora Gisele, foi sensacional, isso é muito bom. e aí e aí e aí Obrigado.